Eu e o Enderson nos conhecemos desde a infância. A Lúcia foi minha catequista. Nós moramos no mesmo bairro. E a Joema vai se lembrar bem. Nós íamos em festas, víamos o Enderson e eu falava, Ai, que menino chato. Ele é um pouquinho chato. Mas, se alguns anos atrás me perguntassem, ou me dissessem que eu iria casar com você, eu daria risada. Anos depois, nós nos reencontramos. Eu lembro daquela música do J. Vacker, né? Alguns amigos em comum e uma vibração do bem. É isso. A gente se reencontrou, saímos e não conseguimos nos desgrudar mais. Essa parte não foi ensaiada, não, pessoal. Janaína, conforme eu já tinha falado, você com o Eu Te Amo bastava. Você brigou comigo e falou assim, que Eu Te Amo não basta. Porque eu fiquei com medo de chegar aqui e não conseguir expressar o amor que eu sinto por você. de tudo que você fez por mim, companheira, tudo, tudo. Eu não tenho palavras para poder dizer o que nós vivemos até hoje, o que a gente vai viver ainda para frente. Então, eu só posso dizer que Eu Te Amo. Eu Te Amo. Eu Te Amo. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí